O PEN Online foi chamado aqui na noite desta segunda-feira no pronto atendimento de Penha para apurar denúncias aqui de demora no atendimento. Alguns pacientes, segundo o próprio relato deles, chegaram aqui por volta de 3h30, 3h40 da tarde e não foram atendidos rapidamente. Foram atendidos, na verdade, alguns por volta de 8 horas, outros em torno de 4 horas depois, certo? Então o PEN Online veio aqui para apurar e para conversar com os populares e ouvi-los. Eu estou aqui esperando desde as 3h50 da tarde, fui atendida às 8 horas. O relato é que nenhuma informação foi feita, mais de 5 horas para ser atendida. Eles não comunicam a falta do porquê parou no atendimento. E é isso, e muita gente que estava bem antes de mim não foi atendida, teve gente que já foi até embora. Começaram a chamar depois que a polícia chegou. Foi atendido em que horário? Às 8 horas. E estou aqui esperando desde as 3h40, mais ou menos, fui atendida agora de 8 horas. Eu vim do trabalho passando muito mal, e daí quando eu cheguei aqui eu disse que eu era diabética, hipertensa, e estava bem ruim. E daí a gente esperou muito, bastante, e não chamava ninguém. E a gente foi lá reclamar e perguntar por que que estava demorando tanto para chamar. Daí outras pessoas disseram que tinha chegado aqui de 3h, de 13h e um pouquinho, e não tinha sido atendida ainda. E daí eu fui perguntar à moça da recepção se não tinha médico atendendo. Ela disse, temos dois médicos. Eu disse, mas como que vai fazer 2h que eu estou aqui e não chamou ninguém? Daí meu esposo fez isso, é um absurdo, isso é um descaso. Tem pessoas idosas aqui, criança, aquilo tudo, ele começou a falar, né? E daí ele foi e abriu a porta para procurar o médico, para saber o que o médico estava fazendo. Porque a gente está reivindicando o nosso direito, que ninguém está aqui na praça de alimentação, amigo. Pessoas muito ruins aqui, doentes. Imagine você esperar 5 horas por um atendimento, isso de urgência. E daí o médico veio todo alterado, chamou meu marido de palhaço, chama a polícia para esse palhaço. Eu disse, como 4 horas as pessoas esperavam lá na frente, 4 horas. Ele disse, se estiver achando ruim, vai esperar muito mais. Como um profissional de saúde fala isso para um paciente, que está 4 horas esperando o atendimento de urgência. Isso é um absurdo, isso é um descaso. Se ele não tem condições de atender, e daí ele dá lugar para quem realmente quer trabalhar. E atender a quem está doente. E se você olhar ali, tem pessoas idosas, crianças, e ninguém está aqui porque está com uma dorzinha. E se passando muito ruim. Esse médico, olha, eu vou te dizer uma coisa. Que as autoridades vejam isso, porque esse médico não tem condições de atender no PA. Não tem, cara. De forma alguma. Estou aqui para manifestar minha indignação com o Serviço Público de Saúde aqui de Penha. Não sei o que está acontecendo. Chegamos aqui, minha esposa, ela passando muito mal. Eu tive que ir buscá-la no trabalho. Tirá-la do trabalho para poder trazer ao pronto-atendimento aqui de Penha. E aí, ao chegar aqui, eu me deparei com uma situação aqui bem complicada, muita gente esperando. Tinha pessoas que eu vi relatos que estavam esperando há cinco horas, três horas. E eu vi o tempo se passando. E por cerca de, mais ou menos, duas horas depois, eu fui tomar satisfação. Então, o médico me distratou, me desrespeitou. Chamou a guarnição da viatura da Polícia Militar para mim, como se eu fosse um bandido. Eu, um pagador de imposto. Empresário, pagador de imposto. E tem que passar por isso. Depois do fato de a polícia ter chegado, eu ouvi relatos de que o médico recebeu uns conselhos lá dentro. Não sei, não estava, né? Mas, o policial veio falar comigo e tal, explicar o porquê da demora. Quando, o que deveria explicar seria o serviço médico, né? Pelo menos, dar uma satisfação o porquê da demora. Além do mais, na hora que eu estava perguntando a ele o porquê de tanta demora, já que minha esposa era diabética e que estava passando muito mal, ele me falou que se reclamasse mais, ia esperar mais ainda. Então, eu não acredito que um profissional desse esteja preparado para atender a população. Mas aí fica o Ministério Público, a Autarquia Municipal da Saúde a investigar, né? Acredito que isso não seja uma atitude de um profissional de saúde que atende pessoas, que salva vidas. Né? Então, após conversar com os populares, os pacientes que estavam ali aguardando, muitos, inclusive, já tinham ido embora porque tinham desistido do atendimento, o Pen Online conversou com a recepcionista que disse que o diretor do pronto atendimento não se encontrava. Também o outro responsável, após o diretor, não se encontrava. O Pen Online mandou mensagens para a assessoria de imprensa da Prefeitura e ele não recebeu resposta num tempo hábil. Claro que, considerando que agora são 8h40, por volta de 8h40, quase 9h da noite, é compreensível o não retorno, mas diante da gravidade, não é? Atendendo a pedido dos populares, o Pen Online veio até aqui e verificou que o fluxo já estava funcionando e, segundo os populares, como puderam ouvir, passou a funcionar apenas após a chegada da Polícia Militar. O Pen Online volta a qualquer momento com mais notícias aqui de Penha e região.